Oi pessoal, eu sou o Carlos Xavier, professor de atendimento para a Caixa Econômica Federal e estou aqui para dar uma dica para vocês agora sobre promoção. Pessoal, vocês têm que entender o seguinte, promoção é muito mais do que a promoção que você vê no shopping. Aquela promoção específica que é promoção de vendas. Promoção é o composto promocional que uma organização oferece, mas às vezes é preciso tomar cuidado. Na hora da prova, promoção pode significar uma coisa ou outra, ou a promoção de vendas ou a promoção do composto promocional. Vamos entender aqui o que é o composto promocional, inclusive o que é a promoção de vendas, e aí a gente vê uma questão de exemplo, tá bom? Vamos para o quadro. Promoção, como eu falei para vocês, é muito mais do que a promoção de vendas. Promoção, a gente pode chamar isso aqui de composto. Promocional, que é o conjunto de ferramentas que ajuda a promover a organização, sua marca e seus produtos e serviços. E que ferramentas são essas? Propaganda, promoção de vendas, eventos e experiências, relações públicas e assessoria de imprensa, marketing direto e venda pessoal. O que é propaganda? Propaganda é qualquer forma de divulgação em pessoal de um produto ou serviço de uma empresa para promover sua marca. Você olha na TV, uma propaganda é a marca aparecendo e dizendo assim, ah, essa marca pode ser usada por conta disso, por conta daquilo. Aquilo é promoção, aquilo é propaganda, aquilo que você vê no intervalo entre partes de uma novela, entre partes de um filme na TV aberta. Por exemplo, aquilo é propaganda. É uma forma paga de promoção de uma marca em uma mídia. Outra ferramenta do composto promocional, quadro, promoção de vendas. Promoção de vendas é o uso de incentivos de curto prazo para fazer com que o cliente realize uma compra imediata. Você vai no shopping e a vendedora diz o seguinte, olha, se você comprar só hoje, você vai ter 10% de desconto. Ou na época do Natal, por exemplo, você vê muito no shopping. Se você comprar um valor acima de 200, 300, 400, 500 reais, às vezes varia. Se você comprar um valor acima de X, você vai receber um cupom para concorrer a uma Mercedes, uma BMW, um carro super caro. Olha só, é um incentivo para você fazer uma compra já e concorrer a alguma coisa. Isso é promoção de vendas. Então aquela promoção que você vê no shopping, olha a promoção, chama-se promoção de vendas. O que está sendo promovido ali é a venda de um produto. Para o quadro. Eventos e experiências. A organização pode fazer eventos e promover o uso, a experiência associada à sua marca para que o cliente tenha mais interesse, se aproxime da marca e tenha mais interesse em comprar no futuro. Essa também é uma possibilidade. Outra coisa que eu também coloquei no quadro, relações públicas e assessoria de imprensa. Isso também facilita a comunicação da organização junto aos clientes através da imprensa, através das relações públicas com a comunidade, com a sociedade, para que a organização se promova. Mas é só isso? Não. Vai além. Temos ainda o marketing direto e a venda pessoal. O que é o marketing direto? O marketing direto é o uso de canais de comunicação para obter resposta imediata do cliente. Por exemplo, telemarketing. É uma forma de entrar em contato com o cliente e fazer com que ele imediatamente dê uma resposta. Quero ou não quero comprar? Tenho ou não tenho interesse? E também de o cliente entrar diretamente em contato com a organização. E a venda pessoal também permite a comunicação. Por isso, também é uma ferramenta de promoção da organização. Como? Através do contato do vendedor com o cliente para fechar uma venda. Tudo isso pode ser chamado de promoção, mas às vezes simplesmente se chama de promoção a promoção de vendas. Para isso é preciso resolver questões anteriores e ter prática. Faro na hora da prova para poder identificar quando se está falando de uma coisa, quando se está falando de outra. Vamos ver um exemplo para o quadro? Atividades promocionais são, ou melhor, as atividades promocionais são orientadas para gerar vendas de forma perene. Aí você para e pensa, será que ele está falando aqui de composto promocional ou promoção de vendas? Como ele não abordou nenhum outro aspecto, ou melhor, nenhum aspecto geral do composto promocional? Ele não falou em composto promocional, ele não falou em venda pessoal, ele não falou em propaganda, ele não falou... Ele falou em atividades promocionais. Aí você pensa, é algo mais específico, são as atividades de promoção. Nesse caso de promoção de vendas. E aí, eu te digo, promoção de vendas serve para quê? Para gerar venda imediata. Não é para gerar vendas perenes por toda a vida. Não, não, não. Promoção de vendas serve para vendas imediatas. Portanto, essa questão está errada. Mas eu vou além. Imagina que isso aqui quisesse falar de todas as atividades promocionais. Ainda assim estaria errado, mas por outro motivo. Porque estaria dizendo que as atividades promocionais estão relacionadas a vendas perenes. Não. As atividades promocionais, cada uma delas estão relacionadas. Se a gente pensar, claro, em propaganda, em marketing direto, em promoção de vendas, todas elas juntas, chamar de atividades promocionais. Se a gente entender dessa forma, a gente vai dizer o seguinte, não. Cada uma delas tem objetivos específicos. Obter resposta do cliente, divulgar um produto ou serviço, fazer uma venda imediata. Enfim, fazer várias coisas diferentes. Não é todo o conjunto para fazer a mesma coisa. Portanto, tanto de uma forma quanto de outra, o quadro estaria errada essa questão. Tá bom? Gostou do vídeo? Gostou da dica? Curte o vídeo. Comenta aqui embaixo. Diz o que você achou do vídeo. Assina o nosso canal e você vai ter muito mais dicas. Quer receber outras dicas? Ter outras informações sobre os vídeos do Estratégia, inclusive com relação à Caixa Econômica Federal? Clica aqui no i. Tá bom? Um abração. Conte comigo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho